Música A porra do meu whatsapp Fala Juliana Eu estou numa concentração agora Não, eu estou feia Você é linda amor Então voltando ao raciocínio Todos sabem da minha paixão Ao esporte, do meu trabalho Do meu profissionalismo, do que eu faço E queria muito Agradecer o convite do meu amigo Bambam Por ter me chamado Desafiado E como vocês puderam me acompanhar Esse ano Um pouquinho da minha história Vocês sabem que eu lutei bastante Para estar onde estou E eu tenho 58 dias para disputar um campeonato Da minha vida Eu dei o sangue esse ano Eu fui no inferno duas vezes e voltei Para poder estar lá com o meu nome Com a bandeira do Brasil No meio dos profissionais, dos melhores do mundo E é o Mister Olímpio E eu vou estar lá Eu vou estar lá Extremamente condicionado Para isso, entendeu? Eu vou fazer o meu melhor sempre E não existe nada Que vai quebrar esse meu foco Nesse momento Faltando 58 dias Eu não estou aqui para brincadeiras Além do mais O Bambam É uma pessoa que eu conheço Tenho contato É meu amigo E eu também não quero fazer essa E em momento algum Eu quero agredir em palavras Quero bater nele Quero dar porrada Eu não quero entrar no meio da televisão Como é que você pode ser amigo de alguém Que quer dar porrada no amigo Entendeu? Agredir em palavras Eu não sou dessa Eu não consigo então Eu não quero Então mesmo se eu estivesse podendo ir Eu também não iria Né? Não faz parte do meu Do meu jeito de ser Então é isso galera Só para resumir É... Está tudo bem Estou no meu foco principal Estou indo treinar daqui a pouco Vou ver se eu consigo Postar alguma coisa para vocês Vou treinar a ombro hoje Com a Juliana e com a Amutoni As meninas vão me esbagaçar E é disso que eu vivo, cara Eu sou um atleta profissional É um pouco diferente Do que as pessoas acham que eu sou Né? E só para avisar Essa mão de cada nova Começou me seguindo Essa porra do Instagram SDV Like Troca o like Essa porra Eu vou bloquear tudo Meu objetivo é Qualidade E não quantidade Eu nunca fui um cara Quantitativo Meu foco é Qualitativo Qualidade É devagar e sempre Aqui nós constrói Fibra Porra Então é isso galera Essa é a pegada Meu foco principal É o Olimpia Porra É ele que a gente quer É ele que a gente quer É a Olimpia Porra Um salve aí para o meu amigo Bi 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 Ah moleque Meu ovo bambã Nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma